Público PCD, êxito e isenções, uma empresa consolidada no mercado que tem uma equipe aqui pronta para te atender, para te dar total assessoria. Agora você, tem uma patologia? Conheça os seus direitos, né Carla? Isso mesmo, Kátia. Aqui nós fazemos acontecer para você que está no conforto da sua casa e com segurança, adquire o seu carro com até 30% de desconto. Nós fazemos emissão da sua CNH especial, emissão do laudo médico condutor e não condutor, isenção do IPI, do ICMS, do IPVA, imagina? Economia, né? Muito. Rodízio Municipal, envie para nós o relatório médico aqui no nosso WhatsApp para uma avaliação gratuita. Porque neste momento que você está aí no conforto da sua casa, você tem essa facilidade, você pode entrar em contato com eles através do WhatsApp. Anote aí que é o 947881474, tem o site também para mais informações, êxitoinsenções.com.br e eles vão além. Para o seu conforto e para a sua segurança, tem até sistema leve trás. Você pode escolher o seu carro porque nós temos parceria com diversas montadoras. Então entre em contato agora, vou falar de novo o WhatsApp, que é o 947881474. Você tem esse direito, você publica o PCD, conte com toda a assessoria da Êxito em Isenções. Êxito em Isenções. A família em primeiro lugar. Então aproveite e entre em contato com eles agora. É isso aí, êxitoinsenções.com.br.